E o lançamento da revista Up Magazine, número 12, temática do Dia dos Pais, também homenageou as divas do cinema através das nossas divas da sociedade. A festa de lançamento aconteceu no Pizza Company, totalmente repaginado e com muitas novidades. A festa de lançamento, número 12, temática do Dia dos Pais, uma revista de credibilidade como a TudoUp, fazendo o evento de lançamento dessa revista aqui na casa, é ótimo para a gente, pelas pessoas que estão junto com a TudoUp, que é uma grande realidade hoje a revista do momento. A gente só tem a agradecer pela confiança do Wagner Sanches em estar reservando o Pizza Company, apostando que ele goste do evento e esteja conosco aqui outras vezes. Estou muito feliz em participar desse novo projeto do Wagner, que é o UpSoCite. O pessoal de Americana está gostando muito e eu sou mais um dos comerciantes que está acreditando nesse grande projeto. Eu acho que a revista está tendo uma repercussão muito boa e eu gostei, fiz um comercial que está me dando retorno, então eu estou achando bem legal essa parceria e espero que continue dando certo por mais tempo. A festa está ótima, está muito linda, o Wagner sempre arrasa nas festas, todo o lançamento. E a revista, eu acho que é muito legal, ela atinge todo o público da região, trata de coisas super interessantes, eu gosto muito da revista dele. Nessa comemoração dos 15 anos do Beppo, a gente optou por uma revista como a TudoUp, uma revista consagrada já na cidade americana, para divulgar o nosso trabalho nesses 15 anos e também passar um pouco das novidades que vêm por aí do Beppo. Para mim, eu acho que está sendo incrível a festa, pelo ambiente, pelo pessoal, eu achei, como eu vou dizer assim, algo muito fino, muito elegante, então me surpreendi com o evento, está de parabéns quem está organizando, o pessoal, a revista, muito show de bola. E o equipamento, assim, é uma novidade no Brasil, o pessoal se posiciona na frente do equipamento e vai tirando a foto. Como vai ter um fundo verde, tem o chroma key, automaticamente recorta a pessoa em cima da foto e substitui o fundo da foto pelo fundo que ela selecionou, pelo que ela mais gosta. Com a foto selecionada, a pessoa pode editar, fazer recortes, colar bigodinhos, adereços, colocar efeito do Instagram, enviar na hora para o Facebook, enviar para e-mail, N coisas. E a foto, ela sai impressa na hora, então a pessoa leva de brinde do evento uma lembrança, assim, uma foto lembrança. Hoje tivemos a honra de criar um drink exclusivo para todo o Up, que é o Up Mix, que é um drink que é elaborado com uma seleção de frutas, né, frutas tropicais e como base nós temos água com gás, o Big Apple ou a vodka, né, Smir, de preferência, com alguns cremes à base de frutas, que é o maçã verde, o amora, o limão siciliano e a tangerina. Realmente é um drink bem refrescante e tem essas notas com mais personalidade, tudo a ver com a Todo Up, né. Bom, e hoje, numa noite especial, a gente tem uma temática diferente na Up Magazine, que são divas da sociedade que encarnam, grandes divas do cinema, Alexandra, que encarnou uma diva muito bacana, que é um ícone, Marilyn Monroe. Alexandra, como que foi? Olha, Wagner, sua equipe me tratou com muito carinho, eu me senti muito à vontade, mas não foi fácil, viu, porque a Marilyn é Marilyn, né. Mas eles me deixaram à vontade, então eu fiz, assim, me dei o melhor de mim. Espero que tenha superado a sua expectativa de você ter gostado. Mas foi ótimo, viu, foi uma experiência, assim, que eu vou guardar pra sempre comigo. Eu recebi o convite, fiquei lisonjeada, não sei se representei bem, mas agradeço demais essa homenagem, ainda mais a Audrey, né, e gostei muito. Foi realmente um desafio muito grande, a expectativa tá enorme, tá gigante, eu tô super curiosa, porque pra variar você não mostra nada pra gente. Mas foi muito bom, inicialmente eu fiquei bem temerosa, porque ainda eu falei, nossa, a Grace Kelly, né, quem sou eu? Mas, assim, a sua equipe, o pessoal, foi tudo muito tranquilo, muito gostoso. Nossa, foi super diferente, né, eu não esperava, é... Me comparar com ela é algo, assim, que realmente eu nunca imaginei. É uma diva realmente maravilhosa, eu acho que uma das maiores. Uma honra muito grande, né, que só podia, essa homenagem só podia ter vindo de você, obrigada, só tenho a agradecer. O que você tá achando aqui da nossa recepção, da confraternização? Como sempre, maravilhosa, né, Wagner? Diferente, fazer o evento realmente aqui no Pizza é algo novo do que a gente já viu dos seus eventos, e mais uma vez superou qualquer expectativa. Muito bonito, realmente. Maravilhoso, que coquetel delicioso, tudo muito lindo, tudo muito bem organizado, o pessoal tá de primeira qualidade, maravilhoso. É uma honra estar aqui participando, mais uma vez, né? E sim, que ateliê sempre com o TudoUp na frente. Sim, sabemos que anunciar na revista TudoUp realmente dá bastante resultado, é por isso que a Rafael Magazine e a Zé Azuelo fazem esse investimento. Equipe Segurança, mais uma vez, junto com o TudoUp, evento maravilhoso, cheio de novidades, Wagner Sanches inovando, se Deus quiser, tamo junto pra toda a vida aí, junto com o TudoUp. Qual é a sensação de ter o look da sua loja, na nossa capa da revista Up Magazine? Nossa, é uma sensação maravilhosa, me sinto muito lisonjeada, obrigada, de verdade. Agradecer mais uma vez a poder estar participando desse novo lançamento do Wagner, né? E parabenizado por mais um evento brilhante como esse, uma casa bela, uma estrutura bela, uma comida bela, tudo belo. Wagner, você merece, parabéns, irmão. Uma festa sempre melhor que a outra, a gente encontra os amigos, é tudo muito lindo, gostoso, um grande prazer. Já fiz minha foto com as divas, adorei, muito bom. Tudo que o Wagner faz é maravilhoso, né? E estamos aqui mais uma vez para prestigiá-lo. E a revista ficou muito bacana mais uma vez, inclusive o jornal. O Wagner me convidou pra fazer toda a parte sonora da festa, e esse é o trabalho que eu desenvolvo melhor, que é criar um ambiente sonoro. E ele pediu uma coisa elegante, uma coisa moderna, e é isso que eu estou tentando fazer aqui. Mais uma vez, é um orgulho pra mim e pra toda a equipe lá da Red Hot participar desse projeto. Cada um que é finalizado, é uma realização nossa, do Wagner, toda a equipe lá da TudoUp. A gente sempre contribuindo pra esse projeto crescer cada vez mais. Olha, é sempre bom participar de um evento desse, ainda mais na cidade americana, minha cidade, cidade que eu adoro. Encontrar pessoas queridas e evento com a mão do Wagner é sinônimo de elegância, de sucesso. Pra essa noite, já que nós vamos ter uma surpresa, aí eu ouvi dizer que teremos Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, eu vou cantar New York, New York e Moon River, que são músicas do cinema e que remetem a essas duas atrizes de sucesso. É maravilhoso, mais um evento, mais uma revista, e é um prazer sempre estar com vocês, junto com a parceria com o Wagner. É sempre um prazer, querido. Uma revista diferente, quando a Juliana me ligou, que ia tirar uma foto com o meu filho pra sair nessa revista, eu achei uma proposta muito legal, e ficou muito bacana, bem diferente. Eu tô a primeira vez aqui na TudoUp, apesar de estar 15 anos no mercado, é pela primeira vez que a gente tá aqui no evento, eu tô achando muito, muito bom, muito bom mesmo. Como sempre, a TudoUp é uma revista que vem sempre nos surpreender, essa tiragem especial do Dia dos Pais, eu creio de muita importância, pra trabalhar essa data também. Eu, como pai, já me sinto orgulhoso disso, apesar do meu filho ser bem pequeno, eu acho que o Dia dos Pais realmente é uma questão pra ser comemorado. E a gente, como parceiro, divulgando o nosso negócio da empresa, iniciando essa parceria aí, com certeza de muito sucesso. Hoje foi bem legal conhecer, vamos falar assim, do começo da revista, acompanhar a revista, de tudo o que acontece, principalmente na cidade, que ele tá anunciando. Pra gente foi uma satisfação muito enorme estar com ele, como parceiro, anunciando na revista, por quê? Queira ou não queira, volta pro nosso público-alvo, né? O anúncio dessa revista, é onde a gente supera as expectativas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho